Seja norte ou seja sul, em todo canto se ouviu, caipira, verde, amaré, sou viola, sou Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno, a emoção ligada à canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras, contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Usina do Eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD, é no Sant'Angelo Produções. Siga nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. A grandeza de Deus é maravilhosa. E muitas vezes nos esquecemos dela. Vemos nas passagens bíblicas, Deus abrindo o mar vermelho. Deus mandando as dez pragas do Egito. Deus livrando o seu povo de muitas coisas. Assim como também livrou a Daniel da cova dos leões. Ou melhor, ele não livrou. Ele permitiu que ele entrasse lá e não deixou que os leões tocassem nele. Então muitas vezes, quando você se vê numa situação difícil, lembre-se que Deus pode permitir que você entre nela. Mas não vai permitir que nenhum só fio de cabelo da sua cabeça seja danificado quando você está com Ele. A vitória é certa. Olá, moçada! Começando mais um programa Viola Brasil, aqui pela TV Cultura Paulista. E hoje, trazendo mais uma grande voz do nosso cenário sertanejo. Com vocês, eu trago Moisés Rico. Beleza, como é que você está, minha querida? Bom demais, que eu vou conhecer. Prazer estar aqui no seu programa, aqui, pra sua audiência. Pra nós cantar uns modão, prozear. Piada um pouco, que é gostoso demais. Ah, é bom demais, né? E esse cabocão que está do seu lado aí, quem é? Esse aqui é o Kaique. Dá uma tarde. Tá bom, Kaique? Opa, bom demais. Esse aqui é o meu menino de ouro. Esse aqui é o meu violonista. Ah, esse é o seu menino de ouro? Esse aí está sempre comigo nas presepadas, que eu ponho ele assim nos shows. Aí está bem em TV, ele sempre está acompanhando junto. Bom demais. Seja bem-vindo, viu, Kaique? Obrigado, obrigado. Bom, Moisés Rico. É um prazer ter você aqui, cabocão. E vamos cantar várias modas aí, relembrar sucessos de Milionário Zé Rico, falar um pouco da sua carreira e trazer pra galera aí essas músicas de qualidade com um gostinho de saudade e sempre com muita qualidade. Isso é importante. E é um trabalho que você faz muito bem, muito bem feito aqui no seu programa. que é resgatar essa... Resgatar, não. É trazer a verdadeira música setaneja, a música setaneja de qualidade pra todos os telespectadores do Brasil inteiro aí. Então, você está de parabéns, viu? Obrigado, cabocão. Pelo problema. Valeu. E ó, que moda nós vamos começar aqui? Qual que você escolheu? Eu gosto de uma moda aqui. Dá um sol maior, um grandão. O pai falava assim, né? Dá um sol grandão. Dá um sol grandão. Um solidão. E as músicas do pai eram músicas apaixonadas demais, né? Demais. A casa dolorida, né? Alguém me falou que você, menina, não conhece essa? Demais. Eu não posso acreditar. É moda, hein? Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir, sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração. E aí, vai. Aí nós se perde na paixão. Rapaz, que moda logo de início, rapaz. Para machucar já, o povo está em casa. O povo está em casa, está tudo caindo da cadeira, está chacoalhando, mandando chapéu para cima. Você é bom demais. Moisés, você nasceu em que cidade, cabocão? Eu sou de Mojiguassu. Mojiguassu. Sou do interior de São Paulo, aqui em Mojiguassu. 1913, do 11 de 1978. 78, rapaz. Eu tive uma sorte danada, assim, né? Não é uma sorte danada. É uma coincidência boa. E em 77, o pai estoura. Estrada da Vida. E eu nasço em 78. Então, quando estava começando as coisas a melhorar um pouquinho... Olha só, rapaz. Engraçado que eles faziam... Teve até o filme, né? Estrada da Vida. O filme Estrada da Vida, a estreia dele, nós assistimos na minha cidade, num cinema lá em Mojiguassu. Eu, ele e minha mãe. Eu não colo deles. Caramba, rapaz. Pequenininho. Foi uma passagem bem legal. Todo mundo, ninguém esperava. O cinema estava lotado. Aí eles estavam sentando lá no fundinho lá. Na hora que acabou o filme, acendeu as luzes, o povo descobriu ir lá. Aí foram tendendo. Todo mundo viu o filme depois. Depois acendeu as luzes lá, daí o trem foi feio. Daí minha mãe catando pro braço, correndo, porque o povo é em cima mesmo. Daí meu pai atendeu bastante gente lá em cima. Foi bem legal. Caramba. Eu tinha na faixa de... Porque o filme veio após um pouquinho, né? A música história de 77, acho que 80, alguma coisa. Aí saiu o filme. Aí eu era pequenininho, mas acho que uns três anos. De dois anos, dois anos e pouquinho. Isso, isso. Caramba. É muito legal, rapaz. E a música entrou na sua vida de que jeito? A não ser através, claro, do Zé. Mas você começou a cantar. Como que foi pra você começar a cantar? O Codílio é assim. É uma coisa que eu falo que eu tenho... Eu só... Todo dia eu me ajoelho e agradeço a Deus pelo dom da música. Porque eu nasci na música. Eu sei que tem muitos músicos que estudam aquela coisa, que tem que fazer isso mesmo pra se aprimorar. Mas tem músicos que entram na música. A música, eu sou o contrário. Eu nasci nela já. Então, desde criança, vendo... De pequenininho, vendo o meu pai. Depois, mais pra frente um pouquinho, o meu segundo pai. Eu falo o segundo pai, que é o meu pai do coração, que é o Cristiano. Da dupla Carlos César e Cristiano. Hoje é Cristiano César, né? Cristiano César, o pai. Aí, também me ensinou os primeiros acordes, tudo ali. Então, eu não tinha como ser outra coisa na vida, porque... Concordo. Eu sou filho de sangue, de alma, de tudo, do José Rico. E depois, tive um convívio muito grande com o Cristiano também. Então, desde pequenininho, no meio ali, aí foi indo, foi indo, minha juventude. Já comecei, com oito, nove anos, tocando um violãozinho já, aprendendo. Ah, aos oito anos. É, fui bem criancinho, assim. Aí, poxa, fui desenvolvendo, fui crescendo. Com 14, 15 anos, tava tocando na banda já, do Carlos César e Cristiano. Eu tocava teclado, eu era tecladista. Caramba! É, consegui tocar violão, fui pro teclado. Fiquei um tempo com eles ali. Pera, pera, já, você vai contar o resto. Não conta tudo a vez, não. Você que manda, você que manda, você que manda. Tem que dar uma segurada, não, conta tudo a vez, não. Vocês vão saber mais aí como é que foi. Outra moda, vamos cantar outra moda aqui. Outra moda aqui. Vamos fazer o Memória Esquecida? Essa moda aqui, não sei se você conhece essa moda aqui. Memória Esquecida. Memória Esquecida, essa moda aqui, o pai fez junto com o Campanário. Uh, rapaz, o Campanário. Campanário, amigão, nossa, hein. Eu, aquele lá, meu mestre também. Hoje ele tá junto com o Tony Sampaio. Tony Sampaio cantar, né, Campanário. Vixe, vixe. E eu escutei as modas. Mandaram no celular, mas as modas dele, chique, chique, chique. E ele fez essa moda junto com o pai. Vamos lá. E conta bem a história de um sertanejo. Quer ver, ó? Assim, ó. Ai, que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja Que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade Não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como história E hoje na memória ficou esquecida Ai, que vontade de ouvir agora O som da viola Num pagode bom Lindas maranhas que a gente arrepia O som da magia Do acordeon Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade Alma e coração Apaixonados pela natureza Cantava as beleza Pensas desse meu sertão Olha a mensagem da moda Que que é isso? Rapaz do céu! Pior que é, né? Tem gabo que alcança o sucesso e muda Sai daquilo que é raiz Esquece as raízes de onde veio Hoje em dia com o movimento da música do sertanejo atual O sertanejo universitário Tem muita gente boa demais Muita gente boa Eu tenho convivido com alguns artistas que eu sou muito fã O Zé Neto e o Cristiano São gente boa demais E são cabocrão Caboclo, caboclo Qual que era que pegava lavagem de madrugada? Era o Zé? O Zé Neto O Cristiano trabalha na farmácia de madrugada Mas é legal falar que eles Eles puxam os modão Quando tá na resenha, assim, no churrasco O Zé puxa umas coisas, ele, o Cristiano Mas é lá dos agais mesmo, sabe? E não ia gostar Gostaria de narrar rodeio, rapaz E até montar em boi Vai montar em boi Ah, ele tá atrapalhado demais Ó, vamos pro intervalo Vambora E já não importa Vou a mais moda aqui com o Moisés Rico Contar mais a história dele, tá certo? Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil De volta pra vocês aqui no Viola Brasil com Moisés Rico Rapaz, intervalo é cor de louco É bom, é essa resenha que o povo de casa nem imagina o que que sai Não, se eu soubesse Fala pra mim, 14 anos tocando teclado já, rapaz Então, rapaz, isso aí foi na... Tanto com o Carlos César e o Cristiano Tocando, acompanhando eles Aí fiquei uns 4 anos tocando com eles direto aí Aí, cara, a dupla se separaram na época, a dupla lá E eu gostei do negócio de tocar e ganhar uns troquinhos Foi bom, sabe Essas coisas é boa, né Aí eu não quis saber de outra coisa mais não Daí eu falei, eu vou fazer, mas continuar com isso aqui Aí comecei a tocar na noite Daí barzinho na noite Fui tocar em banda de rodeio Banda de show, banda baile Fazer baile terceira idade Aquelas coisas Rapaz, foi pra todo lado ali Rodei, rodei Aí já comecei cantando também já Porque a Tennis Day eu cantava, mas Só executava mais músico Daí comecei já a cantar Quantos anos veio essa parte que você firmou na cantoria? 20 anos, porém, uns 20 anos já 3 anos depois você estava lá Isso, aí a gente começou a cantar Tive dupla com um, dupla com outro Fiz umas duplinhas lá Aí comecei a tocar nos bailões E foi uma escola maravilhosa Que me deu uma base muito boa hoje Pra gente saber subir num palco Lidar com o público Certo Saber o que falar pra não falar besteira Falar as negras É só arma, rapaz, de um tanto Isso aqui levanta o caboclo Mas destrói também Com força Então tem que tomar cuidado Então foi assim Vou indo, vou indo Tive uma dupla Tenho 11 anos com a dupla Chamar Moisés Rico e Gabriel Meu amigo Gabriel Tá lá em Mujiguaçu na cidade Um beijão pra ele Ô Gabriel Abração pra você Não são amigos até hoje Estamos tentando a resenha E nós batemos as violas juntos E após a pandemia veio Aí deu aquela Puxada Tivemos que parar tudo Tivemos que parar tudo Todo mundo ficou Ficou sem o chão Exatamente E nós não foi diferente Mas eu tive profissão paralela também A música Já você vai falar dessa profissão paralela Vamos cantar outra moda Vem aqui Vamos fazer um Me dá um solzão grandão também Só o bitelão Vai lá Só o bitelão Vamos fazer o Vontade Dividida Vai lá Nossa, sério? Essa aqui é a moda bonitinha Meu Deus Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou de voz No nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar Não vejo a boca Quando o sol Amanhecer Alô, menino Nossa Meu Deus do céu Vontade dividida É do Zé Raimundo Do Zé Raimundo Do Roneri É do Zé Raimundo E do Roneri Isso Esse Roneri Rapaz, esse atrás Eu encontrei Uma pessoa que era ligada a ele Aí eu perguntei Porque assim Essa música Deu uma Foi um boom Explodiu bastante E depois outras obras dele Eu comecei Eu quero procurar Algumas coisas Pra saber de mais obras dele Não sei se ele Ele acertou outras modas Por aí Mas essa aí Ele foi feliz demais Não, essa foi Inclusive esse DVD Que o teu pai gravou Numa casa De Joaquim Jaguariúna Isso O amigo meu convidou Pra ir, rapaz Falou Se quiser vir Vem aí Você devia ter ido Rapaz Eu também não fui Eu também não fui Eu contava pra você Eu tava na casa Num cantor amigo meu Eu tava assim no sofá Eu tava dormindo em pé Cara Às sete e meia da noite Eu lembrei da gravação Falei Ô Zé Tá gravando na Jaguariúna Ô vamos lá Não vou Tô cansado Eu tava moído Quando saiu o DVD Eu oi Mas deu uma raiva de mim Moço Rapaz A gente não sabia Que ia ser o último A primeira moda É essa Quando o pai faleceu Eles já estavam Começando A gravar A fazer as bases Já De um novo DVD Que era O 45 anos Era 45 anos É 40 alguma coisa 43 anos De estrada De dupla Do milionário dele E já estavam com base Ia ter orquestra Ia ser gravado Ia ser uma coisa assim Uma coisa da altura deles Muito grandiosa Não que esse não foi Que esse foi um DVD maravilhoso Um DVD sensacional Mas ia ser uma coisa assim Fora do comum E tava tudo certinho Já as bases fazendo Já o produtor deles Era o Clever Aqui de Limeira Lá de Limeira Aqui o Clever Ele falou Chegou e falou Mas é isso Olha aqui pra você ver Como é que tá as coisas E tal Aí eu fui ver Cara Tava bonito demais Caramba Aí não deu tempo Do pai pro voz O milionário E ele foi embora Mas esse DVD aí Se nós soubesse que era o Urto Não dava jeito de ir também Eu também Rapaz Que isso Maioria E outra moda dele assim Que você faz no show O povo fala Não essa aqui tem que ter Não pode fartar Tem que cantar essa aqui Tenha Tenha Os grandes É muito sucesso É difícil né A gente escolher uma Falar essa Pra mim chegar no repertório Pra mim fazer um repertório De 25 músicas Que tem no show nosso 25 28 músicas a gente tem Foi difícil Porque eu canto 95% Do repertório todo do pai E eu faço uma homenagem Aos meus idos Também que eu tenho Na música sertaneja Que é os meus idos Que hoje em dia Estamos virando amigos Né Eu tô tendo O prazer Graças ao papai do céu Quem são eles Cara É o Rio Negro Solimões Gente boa demais Então no show eu canto A gente faz um popurri De 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 arrasta pé Que eles fazem Sola da bota Bate o pé É a hora que o povo pula Chacoalha mesmo A gente faz uma seleção deles Eu faço Dá um dó maior rapidinho Um dózinho E uma saudade Bate forte Vai no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as Pessoas Neste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Então tem um viracinho Que eu faço no show Com o Jair Giovanni Ali eu canto Aí eu faço O Paraná Também eu canto Uma música do Paraná A gente faz Dá um outro dózinho Dózinho não Dózão né Ainda estou sentindo a falta De você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que vai dar valor Ao meu amor E que me queira ver Negrau na escada Rapaz Então nós faz uns pedacinhos Uns trechinhos assim Porque esses aí também São a minha referência De música Aí tem o Jair Giovanni A gente canta Rio Negro O Paraná O Zezé A gente canta Zezé também Então é assim Mas pra chegar Nessas 25 músicas do pai Foi difícil E no show Não pode faltar Quer ver o que não pode faltar Dá um sol grandão também Vamos ver qual é Sonha com você Vai no refrão dela Nossa Sério Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Meu Deus Estou junto Como é que foi Estar junto com o milionário Moisés Foi muito gratificante Para mim Porque o milionário Também é uma das referências Que eu tenho Eu tenho Tinha um contato Muito bom com ele Porque ele é vizinho Da cidade nossa Ali Mojiguassu E Mojiguirinha Então Sempre estava perto Um do outro ali E a gente fez um convite Para ele fazer alguns Eu queria fazer uns shows A ideia era fazer alguns shows Pontuais Certo Para em homenagem Ao meu pai E ao milionário Em vida Porque em homenagem Tem que se fazer Para o artista Em vida É verdade Porque depois que faleceu A pessoa não vai usufruir Daquela homenagem Exatamente Então eu falei Milionário Eu quero fazer uns shows aí Vamos fazer uns shows aí E o que você acha da ideia? A gente fazer um repertório Eu tenho a banda aí Nós vamos dar uma ensaiada E ele falou Ô Zoom Vamos ver aqui Dá Zoom? E fizemos A gente fez um Em Borborema E Foi um show fechado Uma fazenda lá Certo E foi muito bom demais Daí Os empresários meus O pessoal da PF2 Do meu escritório Falou Poxa Vamos estender isso daí Aí fizemos Mais alguns shows Fizemos Ultimamente em setembro Agora a gente fez Em Barretos O encontro de muladeiros O terceiro encontro De muladeiros do bem Foi lá em Barretos Lá Em prol do Hospital de Amor Do seu Henrique Prata Do amor né Do Henrique Prata Rapaz Se você ver Nós do jeito lá Foi bom demais Então a gente tá fazendo A gente faz alguns shows Pontuais assim O milionário Devido a A logística Pra ele Já tá com a idade Um pouquinho avançada Certo Graças a Deus Tá bem Saúde Tá cantando Bissurdo Bissurdo Tá cantando Bissurdo Bissurdo né Rapaz O milionário A gente tá fazendo alguns shows aí E quando pinta a gente faz E eu tenho feito Os meus solos também Que é a minha carreira solo Do Moisés Rico Tenho feito alguns shows aí E o ano que vem Tem coisa boa Mas eu vou falar depois Você vai falar depois Eu vou falar de novo Vamos falar depois Descida Vamos fazer descida Descida Rapaz Do céu Moisés Rico Aqui no Viola Brasil Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Nosso amor está indo Lago abaixo Se deixar virar relaço Temporal apagar o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela assim Nem liga o som Diz que não tem nada a bom E satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Isso que mude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Para enxergar o quanto ainda te amo Eita nóis Vamos para um breve intervalo e já voltemos Caipira, verde, amarelo Sou viola, sou Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Música 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 Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique entendo cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que as vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela e com ela eu sou feliz Música Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique entendo cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que as vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quanto acordo estou com ela e com ela eu sou feliz Tem pira verde e amarelo Sou viola, sou Brasil Estamos de volta aqui pra vocês no programa Viola Brasil E os bastidores vocês não vão saber Você tem que fazer só o making of Só os cortes do intervalo, gente Olha, vai render, vai render O Kaique já sabe como é que funciona, né, Kaique? Ai, do céu É isso aí Ô, Moisés A carreira artística mesmo Aos 20 anos você falou Começou a cantar profissionalmente já ou não? Ou só estava ainda meio... Na noite, né? Na noite Nos barzinhos Nos rodeios, nas festas Começou aí, né? Aí Agora vamos colocar assim a nível Hoje em dia, graças a Deus De Brasil Nós estamos fazendo agora Toda a divulgação no Brasil inteiro Aí já De norte a sul De leste a oeste Nós estamos fazendo Aí já tem agora uns dois anos Que a gente está Com o escritório da PF2 Então nós estamos agora Tentando esse tiro mais nacional Vamos fazer agora Pro ano de 2024 Nós vamos sair com a turnê Uma nova estrada da vida Com Moisés Rico Certo E provavelmente 99,9% E vai virar um DVD Essa turnê Com Esse pessoal que eu falei pra você No outro bloco Com o Rio Negro Com o Paraná Com alguns amigos da gente Que a gente vai fazer os convites ainda Caramba Com o Rio Negro já está certo já O Rio Negro já deu um Já deu um ok dele E agora é só acertar a agenda E a data certinho Mas eu tenho muita vontade ainda De convidar esse pessoal O Jean, o Giovanni O Paraná O Zezé O Zé Neto Essa turma Porque são pessoas Que eu tenho certeza Que é muito fã do meu pai E meu pai gostava muito deles também Sim, o seu pai Ele valorizava muito esses artistas Eu sei disso daí Eu tive uma vez com ele Ele esteve falando Que gostava muito Por conta da trajetória deles também E por quê? Por conta do estilo musical Eles incorporavam realmente O sertanejo pra cantar Eles têm todas Essas dúvidas que a gente citou aqui Principalmente esse pessoal de 90 Ele que veio Eles têm toda a influência Toda a influência Tem canal de corte aí Que tem uns vídeos falando Que é unânime Quem que é a melhor primeira voz É só sempre Todos os primeiros vozes Falando do meu pai do Zé Rico Exato E que é referência pra todo mundo Então todo mundo Você pode ver já É uma resposta meio pronta Qual que é a sua referência? Você pergunta pra qualquer artista Hoje o pessoal fala Granado Zé Rico Exatamente Isso aí é legal pra caramba Vamos pôr outra moda? Bora, bora, bora Bora? Qual é a moda que você quer cantar aqui? Eu vou cantar uma moda aqui Mas eu vou ter ajuda De uns caboclo aí, viu? Ah, você vai convidar um caboclo pra cantar Dois? Eu vou cantar dois caboclo Quer ver? Dá um dózão grandão aqui Vamos lá E eu vou chamar esses homens Pra cantar comigo Eu vou começar primeiro Certo Né? Porque se eles começarem primeiro Fica muito mais bonito E eu fico Não vai ficar bom Então vai ser assim, ó Vamos ver Dózão, né? Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mas tem vontade de lhe ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância faz sofrer E agora eu quero chamar meus companheiros aqui Lucas e Breno Chega mais aí, caboclo Chega pra cá, Lucas e Breno Que honra, Moisés Que honra É um prazer Vamos lá Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte Até a morte nos levar Acabou Eita, nós Moisés, obrigado Você sabe que a gente estava falando Inclusive o Crocodilo Além de apresentador E outros dons que Deus tem dado pra ele Ele é radialista E às vezes as pessoas Locutor Apresentador E radialista Então A gente estava conversando nos bastidores Com alguns programadores de rádio E eles falaram assim A maior dificuldade É fazer um repertório De um especial Do João Mineiro e Marciano E Milionário Zé Rico Com certeza Porque são todas boas É difícil você selecionar É difícil Você Imagina O rolo é seu Você chega na rádio Faz um especial Vai ter gente que vai ficar brava E ele vai ficar contente Exato Porque ele não vai tocar uma moda Que a pessoa quer Às vezes não É difícil mesmo Mas Ainda bem que ele não canta Porque ele já é locutor Apresentador Se ele cantasse Narrador de rodeio Narrador de rodeio Ele estava na roça Estava na roça Ele fala assim Se ela me soltar Agora Eu não vou querer Não dá ideia não Moisés Vamos parar Esquece Não dá ideia não Forte Forte Para disso Você sabe Vou contar aqui Falando dos bastidores Falei Moisés Qual música Que nós vamos cantar Do teu pai Qualquer uma Manda qualquer uma Isso é bom Porque canta Canta muito né Lucas Herdou esse timbre Essa coisa linda Maravilha Agora eu quero escutar A moda sua É um refrão Eu vou sair daqui Cantando ela já Já vai ficar da cabeça Vai no pedaço dela aí Essa música chama Mel Produção do Sant'Angelo Produções Que é o que produziu Essa música Em parceria Obviamente Com todo o autor Do projeto Que é o autor Do projeto Viola Brasil Que é o Carlão Barbosa E é o nosso empresário Que é o diretor executivo Mel O nome da música Vamos lá Mas que mel é esse Que me abaixa a guarda O seu olhar tem o poder De destruir meus planos Você chega com seu jeito Toda carinhosa E sem querer querendo Digo que te amo A mulher é só goiada E ela já arrebenta Só no olhar da manhã E arrebenta tudo Acaba com tudo Irmão Deus te abençoe Obrigado Tivemos gravando Um programa agora Recentemente Em São Paulo Lá do Batista Nossa amiga Batista Alô Batista Abraço Batista E o Moisés Carinhoso Como sempre É humildade De pessoa Sabe das dificuldades Já desde criança Vendo as dificuldades E dando essa força Para nós Deus te pague O seu irmão Amém Deus acompanha você Tamo junto Kaique Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado irmão Continua com você Croco Valeu Valeu Lucas e Breno Lucas e Breno Bom demais Rapaz aqui Viu Tu foi o Zerdão Gostou? Tu viu a moda nova deles Tá vendo Eu vou sair cantando Eu vou mandar o Santangelo Mandar no teu celular Manda o meu link lá Manda o WhatsApp Manda o playback Você grava ela lá também Já faz um parceria Com o Lucas e Breno E ó Pau na máquina Ô diretor Vamos trazer o Porvinha? Vamos Cadê o Porvinha? Você sabe que não é Tem o mascote Rapaz Esse mascote É o Porvinha Cadê ele? Tá vindo ali Ó Carlão Pega lá pra nós O Carlão vai buscar o Porvinha ali O Carlão é o diretor Da usina do Eucalipto Uma empresa que trabalha Com o Eucalipto Tratado aqui Na cidade de Campina Atendendo todo O território nacional Então ele vai trazer O nosso Porvinha Aqui da manhada Eita Olha lá o Porvinha Ah Mas que chique Exo demais Olha só E aí Porvinha Você tá bom? Tá chique? Tá vendo Ô Crocodilo Vem cá Oi O Porvinha Você viu Ele já vem beijando o patrão Já vem beijando o patrão Ele sabe qual que é a mão que trata Ele sabe Ele sabe quem cobra a ração dele Ele sabe Eita Carlão Obrigado mais uma vez Você aqui com nós Eu que agradeço Trazendo o Porvinha aqui Ô Carlão Nós falamos sobre a usina do Eucalipto Nos outros programas E o Eucalipto É uma madeira É renovável o Eucalipto A floresta do Eucalipto Como é que funciona? Sim Super renovável O Eucalipto É Pode Bem cultivado Consegue umas Três Quatro coletas Entendeu? E vem o primeiro plantio Broto Rebroto E mais rebroto Você tem que saber cultivar Caramba Mas é uma madeira super renovável Caramba Então vem aí Você pode ter várias podas aí No período E um período de quantos anos Pra ter a poda Carlão? O primeiro corte Demora um pouco mais Cerca aí de oito Dez anos Você já pode cortar aí O Eucalipto Com mais ou menos Dez Oito a dez centímetros De diâmetro Um pouquinho mais Dependendo da Região E o broto Vem mais rápido Seis anos Já tem corte Seis anos Já tem corte Dele E aí Esse tipo de corte É pra fazer as madeiras Pra fazer galpão Pra fazer morão de cerca Esse tipo de corte Que você faz Com essas idades aí De seis anos E oito anos Com essa idade É mais morão Pra construção rural Tá E ao mesmo Alguma coisa Pequena De paisagismo Ou construção civil Mas uma construção Mais robusta Demora aí Uns trinta anos Pra você ter um diâmetro Aí de uns Quarenta centímetros Tá Então demora um pouco mais Mas pra construção rural E depende do paisagismo Com seis Oito anos Você consegue Já o rebroto Bão demais Tá vendo aí pessoal Então Usina do Eucalipto Traz pra você Sempre Madeiras de qualidade O melhor tratamento Em autoclave Garantindo até Quinze anos Para você E lembrando Que entregue Em todo o território Nacional E esse é o Carlão Barbosa O nosso diretor Da Usina do Eucalipto Lembrando que a espécie é A citriodora A melhor espécie que tem Mais conhecido Como o Eucalipto Cheiroso Eucalipto lima Aê Ou melhor Valeu Carlão Obrigadão Léo Parminha Parminha tá lambendo Minha orelha Tá me namorando aqui Mais chique Aí ó Eita Nóis Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citriodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música Clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas Para todo o Brasil Estamos de volta aqui pra vocês Com o Moisés Rico Moisés Eu lembro que há um tempo atrás Saiu uma reportagem Sobre aquela música Sonho de um Caminhoneiro Você tinha um rapaz Que tinha uma história Bem parecida com aquela Da música, né? Tem Porque é o seguinte Essa história aí Essa moda É do Do Neil Bernardes E do Do Terry Winter Chico Valente Chico Valente Que é o Terry Winter E eles foram muito felizes É a história E essa história Tem várias histórias Que se assemelham com ela E eu escutei Vi um rapaz falando Se atrás da reportagem Que era a história dele mesmo E eu tenho Uma relação com essa história Também Porque Também Antes da pandemia Um pouquinho Eu também vivia De outra profissão Além Da música E eu fui Trabalhar com caminhão E eu fiquei Dois anos Trabalhando De motorista de caminhão Então rasguei O Brasilzão Com a boleta de caminhão Então é Eu sei que sou eu E o Donizete Também fez isso Donizete fez verdade Ele teve com você Ele teve com você Não, ainda vai vir aqui Vai vir Vai vir O Donizete vai vir Ele falou pra mim Ele falou pra mim Que Dessa história Ele me contou Porque eu falei também Que eu dirigi a caminhão A gente fez uma live Na minha cidade lá A gente encontrou Em Mojiguassu E ele falou pra mim Da história do caminhão Eu falei Então tudo a ver No sonho do caminhoneiro Olha isso Eu também E que era piloto também de caminhão O Mariano Do João Moreno e Mariano Que esteve aqui com nós também Esse eu não sabia O Mariano Era motorista de caminhão Olha isso A gente voa A gente voa no trecho É Rapaz Depois você olha o programa Uns antes aí Ele contando A história Vai lá Que legal Ele era caminhoneiro também Rapaz Aí foi convidado Pra estar junto Com o João Moreno É a classe Que movimenta o país Que a gente tem que A gente tem que valorizar tanto E às vezes Isso Não é valorizado Essa moda Você canta ela Vamos homenagear os caminhoneiros Essa aqui vai toda Para os meus irmãos caminhoneiros Está no trecho Simbora então Aqui no Viola Brasil Eram dois amigos Eram dois amigos Eram dois amigos Eram dois amigos Estão vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino do léu e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhar Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo diz Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Eita, nós! Rapaz, que modão, hein? É uma história contada com acordes, com melodia É uma história contada com melodia Então, quando você conta uma história Se você pegar a lei lá Não dá A pessoa tem que escutar a música E imaginar É como se fosse uma novela Toda vez que eu canto Eu conheço a letra da música Eu estou cantando Eram dois amigos Eu estou cantando Eu estou vendo dois amigos na bolera do caminhão Rasgando a estrada Aquela saudade de casa Aquela coisa Então, eu estou E essa emoção que eu sinto Eu passo na voz Tento passar O público que está escutando Isso é o gostoso Porque você vê Que o artista Ele está realmente interpretando a música Vivendo aquele momento Tem muitos artistas aí Que, infelizmente, não fazem isso E como é que vai interpretar Um asmodo com as letras Que tem que ter Ah, se é besta Barulho de carroça na cabeça É, é mesmo, é mesmo Verdade As modas não dá para interpretar muito Não, dá não, rapaz E toma e dá A tapa para lá E tapa para cá E tapa no pé da venta E senta e levanta Ah, caçar um lote para capinar, rapaz Está louco Vamos mais uma Vamos mais uma moda aí Essa aqui Essa aqui eu tenho certeza Que o pessoal de casa conhece Está esperando assim, né Por que ele não vai cantar aquela moda lá? Eu tenho certeza Tem dessa Eu guardei aqui, né Com esse momento especial Então, vamos fazer o seguinte Vamos falar das redes sociais Sabe por quê? Cara, está tão bom o meu programa Acabou Ah, rapaz Que gostoso Passa muito rápido Passa ligeiro Quando a prosa é boa Para contratar Moisés Rico Como é que faz? Hoje em dia Para contratar Moisés Rico Tem que entrar lá no Instagram Certo Moisés com Y Moisés Rico ponto oficial Tem tudo lá O pessoal leva lá Tem telefone Tem os contatos Tem o pessoal da Acessoria de imprensa Está tudo ali Vamos pôr aqui também Moisés com Y Moisés Moisés Rico ponto oficial É para lá Tem todos os dados Leva o Moisés para o Brasil inteiro Onde você quiser E o Gui que está com você O Gui atende lá O Gui Um abraço com você O Gui é artístico O meu produtor É artístico O Gui é uma pessoa iluminada Por Deus Graças a Deus Está junto Gente boa demais Essa caminhada aí E quem Se não achar eu No meu Instagram lá Entra no do Gui Que ele responde também Bão também É isso aí E qual que é a moda Que nós vamos encerrar o programa Essa aqui É o clássico É um dos hinos Da música sertaneja E eu vou oferecer Para todo mundo de casa Um beijo enorme para vocês Que eu continuo Já agradecendo Obrigado Meu irmão Obrigado você Moisés Você sabe que fechou Uma parceria aqui Que nós vamos levar Para tempo ainda Com certeza Dá um tom para mim E o Kaique Vamos lá Pessoal de casa Obrigado Até o próximo programa Com a permissão Do nosso bom Deus Moisés Rico Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Valeu! Obrigado, gente! Um abraço! Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouve Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto ponto com ponto BR Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique e entenda o cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que às vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela e com ela eu sou feliz Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique e entenda o cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que às vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quanto agora estou com ela e com ela eu sou feliz Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouviu Caipira, verde, amarelo, sou viola, sou Brasil Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Sant'Angelo Produções Música 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 Música